Estou cansado Estou aqui para te dar e receber Sinto que ele não te respeita E os teus sonhos ele quer terminar Pense o que acordas e repares para mim Pois estou aqui para te dar e receber Respeito Amor Respeito Amor Não é o teu corpo que me faz delirar Mas teu olhar e coração de mulher O teu maduro sou até no andar Que os teus filhos são capazes de cuidar Que seja Quatro, cinco, seis, você Vou cuidar Contra o destino continuar a lutar O meu desejo é o dormir e acordar Ao teu lado Amor Respeito Amor Novo, keep, happy, and Baby Não há cozinha ali não se faz nada Mulher, me aceita, me acredita, vou cuidar de ti Mulher, vou te dar respeito, amor e carinho Mulher, me aceita, vou cuidar de ti, respeito Mulher, me aceita, 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 Amor Amor Respeito Amor Amor Amor